A mulher da favela tem que mendigar e ainda apanhar. Parece tambor. Sexta em Nação, você vai conhecer... A fascinante trajetória da catadora que guardava um pouco do papel que juntava para ter onde escrever. A favelada que sonhava em ser escritora e talvez tenha se tornado uma das maiores entre elas. A escrita dela é mais do que uma necessidade estética. A escrita dela é uma necessidade existencial. Nação, nesta sexta, 10 da noite. Nação, nesta sexta.